Eu vim ver meu filho, Bárbara. Seu filho? Mas que seu filho, doutor Afonso? Esse homem é um criminoso. Chama a polícia. Eu sou o criminoso? E aquele homem com quem você anda morando? Aquele marginal que você permitiu que convença com o meu filho? Ele é o quê, Bárbara? É um cidadão exemplar, o Tony? O santo teatro, Bárbara? Você lá tem moral pra chamar alguém de criminoso? Não quero ver vocês dois brigando em um, querido. Quem foi que deixou esse homem entrar aqui, Germana? Foi eu, Afonso. Ele queria falar comigo e eu permiti que ele entrar. Doutor Afonso, pelo amor de Deus, chama a polícia, porque esse homem é perigoso. Doutor Afonso, eu sei que o senhor não acredita em mim, mas eu sou o pai do Otávio. Qualquer exame de DNA pode provar isso. Esse exame já foi feito e ficou provado que o Otávio é meu neto. O senhor, por favor, retire-se daqui e eu sou obrigado a chamar a polícia. Otávio, você quer vir comigo? Mãe, eu tenho que ficar com a minha mãe. Tá machucada. Kaique, é melhor você ir embora. Chama a polícia. Chama a polícia. Bárbara, calma, calma. Não, vô, não chama a polícia, não. Esse homem fugiu da cadeia. Devem estar procurando por ele. Chama a polícia! Não, mãe, não prende ele, não, não prende. Quer saber? Chega disso tudo. Eu desisto, tá bom? Eu não aguento mais, eu desisto. E agora, o que a gente faz? Pra casa eu não posso voltar, pelo menos por enquanto. A Bárbara vai dizer que eu fiz ela de refém e eu tenho que continuar como fugitivo. Vai ver, Silva. Eu vou virar esse jogo. Vou virar esse jogo antes do que você imagina. Bárbara, deixa comigo. Você fez muito mal de ter deixado aquele homem entrar aqui nessa casa. Você expôs o meu filho. Por favor, Bárbara, eu não vou permitir que você diga uma palavra de censura a meu respeito. Você nunca teve, nunca terá moral pra dizer o que é certo ou errado. Quem expôs o seu filho foi você. Tá vendo que o meu nome entrar, a doutora Fonse sempre me detestou, sempre me detestou. A Germana é a dona dessa casa. Se você não está disposta a respeitá-la, é melhor que você não fique aqui. Ela tá cobertando o criminoso. Criminoso ou não. O Kaique só se aproximou desta casa por sua causa. Você que se envolveu com ele. E eu concordo com a minha mulher. Você não está em condições de apontar criminosos. Minha vida, minha vida sempre foi um fracasso mesmo. Eu sempre me envolvi com homens errados. O Tony, que é um monstro, um louco, um sádico. A única coisa boa que me aconteceu foi o Paco. Com ele também, você não teve sorte. Ele morreu. Doutora Fonse, que horror. Eu aqui nesse estado e o senhor ainda me vêem com ironias. Eu tão fragilizada. Eu vou pra minha casa levar meu filho. Não, não. O Otávio vai ficar aqui. Deixa ele ficar aqui. Eu preciso do meu filho do meu lado, tá bom? Não, Bárbara. Deixa o menino ficar aqui, por favor. Aqui é melhor pra ele. Tem espaço, tem segurança, tem amigos pra ele brincar. Otávio, meu filho, olha pra sua mãe. Você vai decidir, tá, mamãe? Você prefere ficar aqui na casa do seu avô ou você prefere ir pra sua casa com a sua mamãezinha? Otávio, você quer ficar aqui na casa do vovô? Não quer ficar? Aqui você pode brincar, tem o Raí, tem espaço. A mamãe tá tão doente, a mamãe tá machucada. Tô precisando do meu filhote do meu lado. Otávio, Otávio. Vou ficar com a minha mãe. Ela tá machucada. Isso não é possível, Bárbara. Você está chantageando o seu próprio filho. Isso não pode. Não pode me impedir de levar meu próprio filho pra casa dele. Não pode. Não pode. Otávio? Peraí, Otávio. Você tá indo embora? Não precisa responder, tá bom? Tô indo embora sim, minha mãe tá machucada. Não responde. Bárbara, será que depois de tudo que aconteceu com você, você não consegue ser um pouco razoável? Doutora Afonso, eu só não sou razoável com quem não é comigo. A sua mulher protegeu um criminoso, um homem que fugiu da cadeia, e ela me trata com desprezo como se eu fosse uma criminosa. E o senhor dá força, o senhor defende ela. Olha, eu acho que eu tenho sido muito humilhada ultimamente aqui nessa casa. Não pretendo botar os pés aqui nunca mais. Eu vou mandar o segurança tomar em conta lá do apartamento. Eu não quero que o Otávio corra nenhum perigo, Bárbara. Não, mas faça como quiser. Poxa, sujeira, né? O Otávio tava gostando de ficar aqui. É, Rai. Parece que o Otávio não consegue ser feliz por muito tempo mesmo.